Eu ouvi um passarinho Às quatro da madrugada Cantando lindas cantigas À porta da sua amada Cantando lindas cantigas À porta da sua amada Por ouvir cantar tão belo A sua amada chorou Às quatro da madrugada O passarinho cantou Às quatro da madrugada O passarinho cantou A lentejo terra santa Toda coberta de pão Traz o milho na garganta Lembra de feia oração Traz o milho na garganta Lembra de feia oração Eu ouvi um passarinho Às quatro da madrugada Cantando lindas cantigas À porta da sua amada Cantando lindas cantigas À porta da sua amada Por ouvir cantar tão belo A sua amada A sua amada chorou Às quatro da madrugada O passarinho cantou Às quatro da madrugada O passarinho cantou Às quatro da madrugada O passarinho cantou Às quatro da madrugada Às quatro da madrugada Amadeira Amadeira Obrigado.